Eu quero ver você mexer Sair do chão, botando pra perder Eu quero ver você mexer Joga a mão pra cima, sai do seu galera da TV Aê! Olha o cara na bola e vovando, gente! Alô, Wagner! Você é um amor que eu sempre quis, Pra mim, dois dias se somou E despertou, fazia assim Tudo isso nesse domingo, Te liga pra mim, ó Galinha! Vai, vai, vai! Pode vir, ali, da minha casa é sua Te liga pra mim, ó Vai, né? Olha a mãozinha, olha a mãozinha, vai! Olha quem tá aqui, ó Eduardo Ramos, ó Apareceu o homem Vai, Wagner! Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh